Outra 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 Se você vai... Pra não. A palha é uma �ia, sabe? Nós vamos ter uma entrevista. Mas o que você fizer? Você vai viver com um barato? Você vai viver com um barato? Você vai viver com um barato? Agora eu vou viver com os baratos. Então, vamos lá nos membros. Algum o barato que saiu? A cara que você se informou o barato. Vamos lá. Vamos lá. O que é? O que é? O que é? Ele está comendo seu corpo, um pouco apão. Mas ele está fazendo ovel, pelo marho e não pode ser ovel. Ele está fazendo. Está facendo muito. É o homem que diz o homem que eu disse. O homem que eu as pedi. Você está comendo tudo. Estou fazendo tudo? Ela está fazendo tudo? É que olha! Ela já está falando! Você vai dar tudo? Amém? Amém? Nós vamos fazer o avanço de novo? Vamo, você vem. Eu estou lá para quem está? Não é? Disse aqui você está. Você vai se alto em um avanço. Você está usando a vossa vse? Você é um avanço para quem está aqui? Eu fiz isso? Vai ser? Vamo, não estou só para você. Eu estou falando de uma vaga. Eu vejo você. Oh! Tese de ser! Ah! 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 E aí Até ó, falou! 저희가 um paciente aqui ela se derrata pai olha vocêsئos Eu quero fazer os dois nunca Amém. Certo. Rairo. Como é? Não é? Estou falando. Você está fazendo o pai? Chegou. 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 Estou dando uma coisa. É uma coisa. Estou dando uma ideia. Estou dando uma coisa. Vene, pássut gandávai. Nená, pássut gandávai, jaj, ebbenná para não? Kodhiga, kodhiga, chutney, ebbenná para não. Nenle, nenle, pássut gandávai. Kodhiga, kodhiga, chutney, pássut gandávai. Kodhiga, kodhiga, pássut gandávai, ebbenná para não. Nenle, pássut gandávai. Jove, enná é ade? Sápa átla, thala? Onnú útta kára nánu, ennú kohor váluk kôde illa. Oonakke thala ya? Ito púna thala ya? Enná? Púna thala ya? Engé aánud samehkára? Enda irikia? Ea ya! Mothere pandhi kiki púna pautuk eenná? Aduitthapandhi kiki enna pautuk eenná pautuk eenná? Eadukkund therandu pautuk eenná pautuk eenná? Eadukkund thala, isamhendal? Eadukkund is a fach appyatii sarsake. Eadukkundanpa hu consumers mik eh üanatilu pautuk eenná pautuk eenn fékkama dasale. Ài adhi hai aleykundu. Eadettuk met SARS. Eadukkundan na alcohol tolerance dena eek Ventagata ve priori e務altuk eczu길csθula kilais fiapadu.. Eage el onайн Parents emancipum ki eennahu amerika之後 kat Shawni raiba, Mujaaaaat prisoner, ma, Bir o más alleaflu peri 571 k해야. Eadukkundan na m Open iteval Nursy ni e wipesiss Tribal? Não, não, não. E aí, eu vou fazer isso. ... ... ... ... Amém! Cêcha! Nisitê! 3, 3, 3, você vai dar uma coisa para o que você vai fazer. Vá! Váyam, vim lá, vim. Eu não sei se que você vai dar uma coisa para você. 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 Não, 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 não. E aí, vamos lá. Eu não sei se você não, mas não sei se você não dizer? Eu não sei se você não dizer para o que você está dizendo. Aia, aia, você não vai ter. É isso aí? Mondo, além da alma, você fala que ele falou que ele... Dere ozone a 3,5 anos, ele está chegando a 6 anos. E decide quem ele está dizendo. Você também está fazendo remenso no chaveiro. Ele me está dizendo que ele vai falar. E como fala que ele estava fazendo, se me pôrra, ele vai andar com um terceiro, não se desceria para passar do outro ano. Não estou falando. Se você fizer minhas a chaveiro, uma quantidade grande a fauna. Aqui, eu cheio daqui. Vamos lá, para que você gostaria! Vamos lá. Não fazia mais. Ja, dê a casa. Vá, está aqui. Vou dar uma chance. Você está meando com pesca? Você está. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui. Eu não sei. Você está aqui? Ochear ilumín, comandante. Soleza e de novo. Ochear ilumín, comandante. Ochear ilumín, comandante. Apada, oito é um pouco mais. Quer dizer? Música Bem, eu não sei. Agora eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu estou fazendo isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Música 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 Não, 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 não. Amém. Vem lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.